Critério de seleção do vencedor. Então, como eu já tinha dito, lote 1, 450, maior desconto sobre os valores dos planos e de seção de infraestrutura. Caso haja empate no desconto, pode haver desconto, as proponentes podem não querer avançar, e aí ao empate, passamos então ao maior preço ofertado, o que vai acabar, nesse caso, decidindo o leilão. Para os lotes de 2 a 76, que são todos os demais, inclusive, todos os demais referentes ao 2,5, inclusive aquele que é vendido junto com 450 MHz, maior preço ofertado, então, leilão tradicional. Você tem as obrigações já estipuladas, fixas, e em caso de empate no preço, vamos para o sorteio. Então, nós temos aqui o leilão tradicional de maior preço, pela outorga. Aqui é importante destacar que, no caso da venda conjunta do 2,5 com o 450 MHz, todas aquelas tabelas que, na licitação sozinha do 450, será feita como forma de seleção e, portanto, variável por meio do desconto, maior desconto dado, quando há a venda conjunta dos blocos, esses compromissos, essas obrigações vão estar fixas e vão ser dadas. Ou seja, a própria agência vai dizer, aqueles valores que são o valor teto, que é passível, então, de redução na licitação sozinha, ele vai ser fixo e o critério de seleção será somente pelo maior valor ofertado pela outorga. Então, aqui, coloquei os compromissos de abrangência e ampliação de capacidade do 450 MHz. Até o dia 31 do mês de dezembro de 2013, 30% dos municípios atendidos. Até 2014, final de 2014, 60%, final de 2015, 100%. Esse calendário está casado com o calendário do PGMU, de atendimento das obrigações rurais com acesso individuais do PGMU. Então, nós tentamos casar isso para que a política seja harmônica, com a implementação digital seja harmônica com a política decidida pela Presidência da República. Então, como eu já havia dito antes, até o dia 31 do mês de dezembro de 2017, deve haver, então, uma ampliação da capacidade de transmissão para 1 Mbps, sem a variação naquele preço ofertado. E franquia mínima, então, nós estamos colocando também. Isso pode ser cumprido com a utilização de outra radiofrequência, como eu já havia dito antes. Então, nós estamos colocando aqui, e ressaltando mais uma vez, que esses compromissos, eles são fixos, eles têm que ser atendidos pelo proponente vencedor, seja do leilão separado, seja do leilão conjunto. Mas a radiofrequência necessária, ou a faixa de radiofrequência para o cumprimento dessas metas, é livre, de livre escolha da empresa que ganhar o leilão, o que for mais eficiente para o cumprimento das metas. Então, aqui, a gente está colocando os compromissos de abrangência do 2,5 nas faixas P, W, V e X, que são as três faixas de 20 mais 20, mais a faixa de 10 mais 10, que é a faixa P. Então, nós estamos colocando que atender com o SMP, os municípios sede da Copa das Confederações de 2013, ser organizado no Brasil pela FIFA, até 31 de maio de 2013. Ou seja, aqui a nossa proposta é que já tenha, nas sedes da Copa das Confederações, que vai ser organizado, vai ocorrer em junho, no mês de junho, que até o final de maio já exista em operação, pelas proponentes vencedoras, a operação na faixa de 2,5 GHz com LTE, portanto. É importante destacar aqui que a área técnica, o calendário previsto, proposto por ela inicialmente, colocava um prazo de 12 meses para atender a segunda obrigação, que é a sede e subsedes da Copa do Mundo de Futebol 2014, até 31 de dezembro, que, na verdade, a proposta da área técnica estava 12 meses a partir da adjudicação digital, da assinatura do termo de autorização, o que provavelmente, pelo calendário, deve ser em meados de 2013. Então, aqui a gente destacou, antecipou um pouco a meta para as sedes da Copa das Confederações, e são seis sedes, e depois para as sedes que serão, haverá uma sobreposição aí, sede e subsedes da Copa do Mundo, ficando, então, para o final de 2013, havendo um período, então, de seis meses até o início dos Jogos. A terceira meta são capitais de estados e municípios com mais de 500 mil habitantes e Distrito Federal até 31 de maio de 2014, que acaba no mês anterior ao início dos Jogos da Copa do Mundo também. Então, até o início da Copa do Mundo, nós pretendemos ter, então, em todas as capitais do Brasil, e municípios com mais de 500 mil habitantes, há empresas operando, todas as empresas operando na faixa de 2 mil de garretes, então, com tecnologia de quarta geração. Para os municípios com mais de 100 mil habitantes, nós estamos prevendo, então, o calendário até 31 de dezembro de 2015, e, para a população de entre 30 mil e 100 mil habitantes, nós estamos colocando o prazo até 31 de dezembro de 2017. Aqui, é importante destacar que, acima de 100 mil habitantes, só pode ser atendido a meta de cobertura na faixa específica que está sendo listada agora. Nas demais, de 30 a 100 mil habitantes, nos municípios entre 30 e 100 mil habitantes, nós estamos colocando a obrigatoriedade de atender a 50% desses municípios com essas radiofrequências que estão sendo listadas, e nos demais 50%, poderão ser usadas as subfaixas de 1900 e 2000, que são as subfaixas do 3G. Então, metade 4G, entre 30 mil e 100 mil, metade 4G e metade 3G. Então, para completar as metas, tem os municípios com população inferior a 30 mil habitantes, que nós estamos colocando o calendário 30% até final de 2017, 60% até final de 2018, e final de 2019, completar, então, todos os municípios brasileiros com, no mínimo, 3G, porque aqui, abaixo de 30 mil habitantes, a gente está colocando a possibilidade de atendimento ou com a faixa de 2,5 ou com a faixa de 1900, o que possibilita que a concessionária ou trabalhe com a tecnologia de quarta geração, é a livre escolha dela, ou em terceira geração. E é importante destacar que, entre 30 e 100 habitantes, por óbvio, não há uma obrigatoriedade de atender os 50% com 3G. Fica livre escolha da prestadora atender a 50% da localidade com 4G. Aqui, é importante destacar que, esses municípios, abaixo de 30 mil habitantes, a previsão não é para a totalidade deles, até porque haveria uma sobreposição com as metas já previstas no edital de 3G. Aqui, nós estamos trabalhando somente com aqueles municípios que não foram contemplados com o edital anterior de 3G, o que dá em torno de 24% dos municípios brasileiros. Então, a meta aqui é de atendimento a 24% dos municípios, mas de forma compartilhada. Então, não há obrigatoriedade desses 24%, todas atuarem. Então, vai haver, como já foi feito no edital de 3G, vai haver uma divisão e haverá, então, uma obrigatoriedade de participação de 6%, atendimento no final vai chegar a 6% para cada ocupante das faixas PW, V e X, 6% dos municípios brasileiros com população inferior a 30 mil habitantes. É importante, só para dar ordem de grandeza, nós temos, então, acima de 100 mil habitantes, que será a totalidade atendida com tecnologia de quarta geração, LTE, 274 municípios, de 30 a 100 mil habitantes, então, que vai ser, no mínimo, 50% atendidos com a faixa 2,5 e a tecnologia de quarta geração e a outros 50%, possibilitando o atendimento também com 3G, nós temos 785 municípios e abaixo de 30 mil habitantes, o total de municípios é 4.506 municípios, mas que serão atendidos por esse edital, ou seja, só a sobra daqueles que não foram atendidos pelos editais anteriores da Anatel, há um pouco mais de mil municípios, e cada prestadora, portanto, vai ter que atender 270 municípios desses, de forma obrigatória. Então, aqui, a gente está colocando compromisso de abrangência, que é um pouco diferente para a faixa U. Então, aqueles compromissos de abrangência para a faixa FDD, a faixa de tanto de 20 mais 20, quanto de 10 mais 10. Esses compromissos de abrangência agora é a faixa de U, que é a faixa TDD, a faixa do meio na subfaixa de 2,5. Então, nós estamos colocando que a obrigação é fornecer comunicação de dados, e aqui pode, não há obrigatoriedade de ser SMP, pode ser pelo SM. Designados, então, para as sedes da Copa do Mundo, de futebol de 2014, até 31 de dezembro de 2013, então a gente retirou aquele inicial das Copas das Confederações. As capitais de Estado, os municípios com mais de 500 mil habitantes, até 31 de maio de 2014, portanto, também alinhado com o compromisso anterior, de até a Copa do Mundo ter isso em operação. E os municípios de mais de 100 mil habitantes, até 31 de dezembro de 2015. Aqui, então, nós não temos compromisso de abrangência para municípios menores de 100 mil habitantes, nessa faixa específica, na faixa U. Mas, é importante destacar também, que a minha proposta, que eu coloco para apreciação dos senhores conselheiros, eu nacionalizo a faixa U, portanto, quem ganhar vai ter que atender todos os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. Não há o risco, então, de municípios, ainda que com mais de 100 mil habitantes, estejam em algumas localidades que não tenham tanta atratividade econômica, não sejam atendidos. Então, caso, obviamente, o lote nacional seja, haja vencedor. Obrigado.